A Pracinha de Santo Antônio, que está fechada, gente, a igrejinha até hoje, justamente por isso, por ação de vândalos. E muitas pessoas têm questionado o porquê os portões da Pracinha da Igreja de Santo Antônio permanecem fechados, ficam fechados aí durante os dias, abre somente no dia das missas, né? Nós vamos saber qual é o motivo por que esse portão permanece fechado. Vamos acompanhar a reportagem. A Igreja de Santo Antônio em Três Lagoas voltou a ter celebração de missas às sextas-feiras ao meio-dia. Às terças-feiras à noite tem o terço dos homens. Fora esses dias e horários, o local fica fechado, gerando descontentamento de quem pretende ter acesso ao local durante o dia. Portão fechado e concadeado durante o dia e a noite. Essa tem sido a reclamação das pessoas que querem ter acesso à Pracinha e à Igrejinha de Santo Antônio. Mas diante da quantidade de praças e locais públicos, o secretário de administração alega que não é possível manter um vigilante em cada um desses pontos. Mas aqui para a Pracinha da Igrejinha de Santo Antônio, a Prefeitura, juntamente com a Diocese, analisam a possibilidade de disponibilizar um vigia para ficar aqui no local. Segundo o secretário de administração, Jumar Taboni, o fechamento ocorre para evitar ação de vândalos no local. Então, lá é uma situação que nós estamos tratando junto com a Igreja, né? Porque a Igreja Santo Antônio, ela é de responsabilidade da Igreja, da Igreja Católica. Então a gente está conversando com a Diocese para ver o que nós vamos fazer, se realmente vai ficar aberto aquilo ali. Mas o que fica fechado é justamente pensando na mesma coisa. Se nós deixarmos aberto, nós vamos ter invasão, vai ter gente estragando, quebrando. Então, às vezes, a Igreja mesmo não deixa por causa disso. Então nós estamos tendo esse cuidado e tratando isso junto com a Igreja Católica para ver o que nós vamos fazer. A Igrejinha e a Pracinha de Santo Antônio foram várias vezes alvo de vandalismo. Por esse motivo, a Prefeitura decidiu colocar grade e portão. Um vigilante chegou a ser disponibilizado para ficar no local. Mas desde que a Igreja foi restaurada, o portão permanece fechado. Por ser considerado um ponto histórico e turístico, muito tem se cobrado que o local fique aberto durante o dia. Exatamente, porque é uma igreja muito bonita, é um patrimônio de Três Lagoas e as pessoas querem visitar, querem conhecer. E a gente precisa realmente ter aquilo ali aberto. Então nós estamos tratando esse assunto junto com a Diocese. Mas esse não é o único ponto que já foi alvo de vandalismo. Infelizmente, Três Lagoas tem registrado várias ações de depedação contra o patrimônio público. Por isso, moradores cobram a presença de vigilantes nesses locais. Ana, o custo de vigia é muito alto. Assim, só para que se entenda. Um posto de vigilância, se ele for 24 horas, aqui no sistema que a gente trabalha na Prefeitura, que é 4x2, nós precisamos de três vigias. Então, para ficar o tempo inteiro cuidando disso. E considerando que nós temos escolas, temos postos de saúde, temos unidades da Prefeitura, a gente prefere isso, a gente coloca nisso. Então, se a gente for fazer isso, às vezes o custo de ter o vigia é mais alto do que fazer a reposição do equipamento.